Os prefeitos catarinenses vão ter um espaço exclusivo para os seus trabalhos na Assembleia Legislativa, a exemplo do que já ocorre com os vereadores. A medida foi anunciada durante a visita do presidente da FECAM, o prefeito de Araquari, Clenilton Pereira, que foi recebido pelo chefe de gabinete da presidência, André Bernardi. A iniciativa surgiu com o presidente da casa, deputado Mauro de Nadal, e visa oferecer uma sala com estrutura para que os gestores municipais possam trabalhar enquanto estiverem no Parlamento. Além do espaço, a FECAM e a Assembleia também firmaram uma parceria entre os canais de comunicação das instituições para que as ações dos prefeitos sejam divulgadas em todo o Estado. A novidade será oficializada por meio de um ato solene, que será realizado ainda este mês.